Pelo povo de Petrolândia, aqui nesta Casa. Quero cumprimentar o coordenador do MST de Petrolândia. Quero cumprimentar os funcionários desta Casa Legislativa. E parabenizar todos os colegas pelas unicações. Tem um projeto de lei, que foi apresentado na sessão anterior, que dá nome à rua de Antônio Cícero, de França. E tem um projeto também, que dá nome de rua, lá do Mata Rua, Rua Antônieta Magnes Souza. Foi dada entrada, por conta da Eudes, que tinha que assinado, foi apresentado hoje. Vai ser apresentado na próxima sessão. Porque tem que Eudes faltou. Aí na próxima, será votado o projeto de lei. Porque lá vai ser feito o calçamento e precisa votar em duas. E na próxima sessão, será votado. A verdade é que o calçamento não ia sair corretamente. A Bahia agora vai sair. Não, já está aqui. Só o presidente. A indicação do plantio da mandioca é incentivar o povo da área rural a plantar mandioca para voltar àquele tempo da falhada que hoje não tem incentivo. O povo não está plantando e tem muito pouca mandioca na produzida de serra. E as casas de falhinha, eu fiz uma visita com o nosso amigo Miguel e nós vamos para prever que ele vai fazer a reforma justamente para voltar à falhada no nosso município. O matavulho do mundo novo até sair logo a pouco é porque foi solicitação do morador de milagre que os animais estavam em casa na cerca e prejudicando o plantio. Aí o matavulho já é vindo ao ponto. A solicitação do calçamento na Vila do Sossego nada mais para ficar a vida mais organizada. Seu presidente, senhores vereadores, eu e eu fizemos a solicitação do trem na rua 15 de novembro. ali em frente, aí eu fiz, eu fiz moda. Hoje está sendo concretizada o trem ali naquela região que o povo estava aqui no Edalamaia. E hoje estão fazendo. eu acredito que de amanhã para depois a gente termina. Está começando a sair as solicitações dos vereadores, né? Porque antes de sair, agora está começando a sair as solicitações. Você é da doente? A identidade em Petrolândia, vamos dizer, até hoje é manual. Mas agora vai ser informatizado. A menina da identificação, ela vai passar uma semana em Recife, está de estagiando para que Petrolândia fique com o sistema informatizado para que o solicitante tenha seu número do RG na hora que, com todo dia, recebe sua identidade. Nós estamos providenciando tudo isso para Petrolândia. O hospital. Nós, eu sempre gosto de bater na mesma tecla. Eu solicito o seu presidente com a mesa e a prefeita e os prefeitos das cidades vizinhas para fazer uma grande audiência junto com o governador do estado e os deputados para que o povo de Petrolândia sofra menos e não venha correr a língua. Porque sem a UTI Petrolândia o povo está sofrendo e chega até o óbito nós temos que ter a UTI a Emodialis para ajudar o povo que está sofrendo demais aqui em Petrolândia saindo daqui para atacar a turma nós temos que ir ao governador que tem as condições de fornecer para Petrolândia e sim nós vamos juntar Petrolândia Tacaratu Jatová Inajá e até Floresta para ver qual é o município que tem hospital que tem para colocar a UTI o município que for melhor que coloque agora eu quero que os deputados e o governador olhem para o povo de Petrolândia e a cidade vizinha entendeu seu presidente agora eu quero eu quero que coloque seu presidente na alta e solicite da prefeita que mande ao vice para o governador e o deputado marcar audiência com o governador que já chega de sofrimento ao povo de Petrolândia nós temos então nós temos que apertar não é esse ano vamos apertar e vamos conseguir e tirar esse sofrimento do povo quando o método corre para outra cidade a pessoa morre no caminho eu não quero eu não quero ver isso aqui em Petrolândia mais vamos lutar junto com os alegras vereadores e vamos deputado governador e vamos conseguir muito obrigado agradeço agradeço Obrigada.